Voltamos a apresentar Estilo com Elza Rodrigues Bom, agora eu gostaria de mostrar pra vocês uma linda festa, que é a festa debutante da Vitória A Vitória é filha de uns amigos meus, da Mara e do Tadeu E olha, foi uma noite muito bonita, muito alegre E você merece, tá bom Vitória? Foi tudo realmente muito especial Pena que eu não pude estar presente nesse dia, eu estava viajando Mas deixo aqui o meu beijo carinhoso pra você, pra sua mãe, tá? E que você realmente seja sempre muito feliz, tá bom? Be with myself in center Clarity, peace, serenity I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal Myself and I We've got some strength in all to do And I'm gonna miss you Like a child misses that blanket But I've got to get a move on with my life Estou aqui hoje pra comemorar o 15º aniversário da Vitória E algumas pessoas que pra mim, pra mim são personalidades importantes na minha vida Desde então Então eu gostaria que cada uma dessas personalidades, dessas pessoas que compõem essa mesa Fizesse uma dedicatória, falasse alguma coisa pra Vitória Maratela Eu vou começar aqui com o meu amigo Ernesto Um grande companheiro e filho de um grande mestre do direito dessa cidade aqui Ernesto, por gentileza Nós, eu e minha esposa desejamos a Vitória A Vitória na própria vida E esta Vitória seja acompanhada de muita saúde De muito trabalho E de muito bem querer Porque ela merece Parabéns, Vitória Vou passar agora a palavra pro Dr. Jairo Ribeiro Rocha Amigo e parceiro Com os pais Que a Vitória tem Tenho certeza de que será uma menina de muito sucesso De muito futuro Já é muito bonita Vai se tornar Uma pessoa especial Assim como a Mara, a mãe dela e o pai Será também uma pessoa muito especial Meu amigo, companheiro e presidente da Associação dos Advogados de Santos Doutor Sérgio Luiz Ursini Qual a palavra? Vitória É... que... Esses 15 anos representem muita felicidade pra você Muita saúde Você continue sendo essa pessoa alegre Que é... linda E que... E que mantenha sempre essa família maravilhosa Seu pai, sua mãe, seu irmão São pessoas muito queridas É... dentro do nosso convívio Parabéns, muitas felicidades Um grande beijo pra você Ademir Maltoni Júnior Vulco Maltoni Companheiro meu de farda Trabalhou comigo Labutou comigo lado a lado Vários anos na base Ered Santos E gostaria de ouvir umas palavras dele Que essa ficará pra posteridade Uma honra estar presente aqui nesse aniversário Da filha do meu grande amigo Mário Tadeu Maraté Vitória Menina que eu vi nascendo Lá na base aérea Um orgulho E um imenso prazer de estar aqui presente hoje Pra mim vai ser uma verdadeira honra Vai ficar guardada aqui no meu coração Música 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 Vitória, um beijão do seu podrinho Vitória é maravilhosa É uma menina esforçada Doce, sensível Vitória, te adoro Foi muito bom Muito bom te conhecer E assim Espero que a gente continue Se falando Mantendo contato Porque foi um prazer muito grande É uma amizade que eu vou levar Pra toda a minha vida Um beijo Música Eu tô aqui Numa realização de um sonho E tá sendo muito bom Tudo como eu queria Saiu tudo perfeito E não tenho o que dizer Porque eu tô gostando muito Música 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 Música